Vamos agora pra praça? Vamos pra praça agora. Olha só o que que é isso, Paulo Vitor. Até índio tem um linha dura hoje. É, Pimenta. Runga, bunga. Paulo Vitor, boa tarde. Boa tarde, doutor Pimenta. Hoje é dia de festa. Você sabe que hoje é quinta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Mas uma data roubou esse dia dos namorados, que é a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Eu tô aqui com o índio, olha só. Tá todo preparado? Inclusive, o índio, hoje é um dia especial. Chuta o placar. Chuta o pau da barraca hoje, que é 3 a 1, Brasil. Eu tô torcendo pro Hulk, pra tirar o Fred. 3 a 1, então. O Fred fez aquele golzinho lá, que não fez o gol. Bateu no pé dele. Ô, Paulo Vitor. Oi, Pimenta. Fala, pergunta pro índio o seguinte. O homem branco, de uma forma geral, quando ele tá feliz com o resultado do jogo, ele solta foguete. E o índio, solta flechada? Ô, índio, me fala coisa. Diz que o homem branco, quando ele tá feliz, ele solta foguete. E o índio, quando ele tá feliz? É diferente, viu, Pimenta? São vários torcedores, obrigado. E a gente tem um outro torcedor aqui, que é do bairro Granada. Qual que é o seu nome? Sidney Souza do Santos. Sidney Souza. Tá aqui todo com a bandeira do Brasil. É patriota. E hoje, o jogo, quanto? 3 a 0. 3 a 0. 2, né? Mais um 2 a 0. Show demais. Otimista, otimista. E se for realmente uma vitória 3 a 0, como é que seria a sua comemoração? Ô, Brasil! Tá bem ensaiado. Tá bem ensaiado. Aí, Pimenta, é só alegria. Eu tô até aqui ao lado deles, com essa buzininha aqui, vou ver se funciona, vamos ver? Ó, o Paulo Vitor. O Paulo Vitor já tá também na dança, já tá no molê ali, tá vendo, TV? Ah, eu também tô. Daqui a pouco eu tô na TV, deixa ele aqui, ó. Tá vendo? É só alegria, Pimenta. Paulo Vitor, me diz uma coisa. Arrisca o placar pra esse primeiro jogo, esse jogo de estreia. Ô, Pimenta, eu vou ser humilde no placar, viu? Eles estão confiantes 3 a 0, 3 a 1. Eu vou chutar 1 a 0, pode ser? Você acredita que a Croácia vai dar esse aperto todo, Paulo Vitor? Não, não é isso. Eu acredito que nós, por sermos o país sede da Copa do Mundo, a gente tem que chegar humilde, viu? Show demais da conta. Tá bom, Vitor? Eu vou te chamar daqui a pouquinho. A gente volta já já, meu amigo. Deu?